Oi gente, eu sou a Ana Lúcia, seja bem-vindo ao Conexão Divertix, dois anos do canal, a gente se diverte com muita alegria, hoje o nosso canal está especial totalmente para vocês de casa se divertirem junto com a gente, está lá, dois anos do canal Conexão Divertix, rodem a nossa vieta Papai, faltou aquele negócio que você estava aí no estúdio, a gente se diverte, não é galera? But I can't make them stay, at least that's what people say, mm-mm, that's what people say, mm-mm, but I keep cruising, can't stop, won't stop moving It's like I got this music in my mind, saying it's gonna be alright Cause the players gonna play, 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 play And the haters gonna hate me, hate me, hate me, baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off The break is gonna break, 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 baby And the break is gonna fake, baby E aí E aí E aí E aí E aí Chegou! Não! 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 Deixa eu abrir. Meu Deus! Eu vou aparecer no programa da Fátima Bernardi! Eu tô na grampo! Eu não esperava isso, gente! Eu vou estar no programa da Fátima Bernardi! Ah, que tudo! Que delícia! Vou aparecer na grampo! Vou aparecer na grampo! Ô, Fátima! Tô chegando aí, hein? Fui! Tchau! Tchau! Vão para aí, Fátima! Espere pra mim! Eu vou embora, meu amor, chorou! Eu vou embora, meu amor, chorou! Vou voltar! Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração É nascerá No tic-tic-tac do meu coração É nascerá Embalada é semente de um novo dia Na hora de sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas, com você eu vou Eu quero ter namorado Amor Eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza fica a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, bala na cama, lhe chama de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor É só me chamar Eu vou Amor É só me chamar Eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espero amanhecer Tu levas as palavras, solta pelo ar Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Garçom Aqui nessa mesa de barro Vocês tudo são porno se falar Eu já não sei mais o que é amor Saiba que o meu grande amor Você vai se casar Que eu não vou matar todas e vou me beijar Olha só Tô pegando Tô pegando Tô pegando o som Eu lhe dei toda o céu Pôô Rapaz Faltou aquele negócio que você fala aí no estúdio A gente se diverte, não é, galera? Leve pra sua mãe, tá? Leve pra sua mãe. Se você quiser levar o nosso coração também. Leve pro coração. Leve pro amor. Não adianta, rapaz. Bora pra você. Ah, rapaz, rapaz, rapaz. Chega da ódio, chega da ódio. O cara quer passar a casa em mim, rapaz. Eu quero essa rapaz, ele quer passar a casa em mim. Não é que importa um negócio desse? Não é que importa, não é que importa. 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 Recauco vindo. Desviei. Biado. Boisando quando a conexão de vestidos vai ser babadeira. Você não pode perder. A partir de agora está no ar. Babado. Olá, tudo bem? A partir de agora a nossa edição especial ainda continua no ar. Aqui diretamente do nosso estúdio do Conexão Diver Chico. Bom, hoje a gente está aí com o vídeo do projeto Menino da Vila, né? Esse projeto maravilhoso do bairro do Cabola. E o professor educador fez um tipo um bazar para vender algumas coisas, tipo sapato, roupa. E a gente mostra aí nas imagens da tela do Conexão Diver Chico. E brevemente a gente vai fazer uma matéria com esse projeto aí maravilhoso diretamente do bairro do Cabola. Está no ar. Crianças da Vila. É isso aí, vamos. Uma história de criança na nossa localidade. Uma história de criança na nossa localidade. É isso aí. Uma história de crianças na Vila. Uma história de criança na sua localidade. É isso aí. Uma história de criança no Mestre. A gente agradece a toda a nossa equipe, todo o nosso trabalho, nossa Conexão de Vestigues e todo o nosso público que nos assistiu pelo nosso agradecimento a todos, pelo mais dois aninhos do nosso canal que vamos te completar e é isso aí, queremos bater a meta dos 300 inscritos no nosso canal e o mês que vem 400 inscritos no nosso canal, até chegar a 500 falta muita coisa, ainda tem muita coisa para falar aqui no nosso canal Conexão de Vestigues e desde já agradeço a toda a nossa equipe e está terminando, a gente vai assistir agora o Shoga Brother aqui no Conexão de Vestigues, especialmente para você, tchau gente, fica com Deus, beijando o canal Conexão de Vestigues, está no ar! Conexão de Vestigues Deus e o canal Conexão de Vestigues continua no ar junto com você em casa, tchau tchau! Pai, faltou aquele negócio que você fala aí no estúdio, a gente se desiguale, não é galera? Conexão de Vestigues Conexão de Vestigues Conexão de Vestigues Conexão de Vestigues Conexão de Vestigues